Fred, poeta, vem. Rapaz, não sei nem o que dizer, então eu vou dizer um verso que eu acho que é muito acolhedor. Eu vi aqui a idade de muita gente e imagino que todo mundo tem uma coisa, que é erros e defeitos. E o poeta certa vez falou da seguinte forma. Já errei muito mais do que devia, hoje estou começando a errar bem menos. Os meus deslizes começam a ser pequenos, bem menores que a ânsia de chegar. Eu saí sem saber como voltar, eu segui os atalhos do destino, eu apanhei para deixar de ser menino. Hoje eu apanho tentando não errar. Já andei muitas praças, muitas léguas, tive grandes, enormes, pois amigos. Eu tive amores, tive abrigos, eu caí, me levantei, perdi, também ganhei. E uma tristeza baixou em brancos e brancos. Me perdoem se achar que eu mereço, pois se mereço, até eu nem mesmo sei. Pois eu já perdi e também ganhei. Os meus pecados eu paguei em alto preço. O meu destino, pelas léguas, caminhou. Eu fui ferido e feri quem me feriu. E ferindo, a ferida se abriu, nunca mais suturou. Tordou-se chaga. E uma canção de amor me embriaga. Em doses diversas, buarquianos. E uma bandeira branca, em fino pano, bem no seio da minha alma, foi fincada. Foi ficando, bem lá no alto, cada vez mais hasteada. E hoje, tremula e irradiante, acenando aos poetas mais errantes. Quero paz e o resto, a gente enterra. Nesse instante, qualquer mágoa se encerra. O meu abraço abre os braços para os seus. E se teus braços chegarem junto aos meus, eu abraço. E nunca mais teremos guerra. Marcião Melo, grande poeta, Deus te abençoe. Ei, Rosi Pecados. E para finalizar, já que o poeta falou da mulher, eu gostaria de falar também. Mas de forma de declaração. Existem umas pessoas que eu admiro, que são os neonatos. Muitos já escutaram músicas dos neonatos. E eles são malassombrados. No linguajar matuto, malassombro é coisa de além. Aquilo é um malassombro. É uma coisa que vem do além. E eles são além. Eles são além da percepção comum. Isso eu digo e respeito demais aqueles dois. Raimundo Nonato e Nonato Costa. E aí, cada um que estiver com o seu par, aproveite e pegue na mão dela. Porque eu vou dizer o que é uma declaração de amor de verdade. E se alguém tiver o melhor, vem aqui e diga. Porque eu duvido. Raimundo Nonato e Nonato Costa escreveram uma coisa chamada Amar seus defeitos. Onde ele diz, amar seus defeitos é a minha virtude. Eu mudo de casa, caso você mude. Rimel não use, sombra não coloque. O seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque. Então não corte, nem pinte os cabelos. Você faz moda, sem seguir modelos. Anéis, pulseiras, brincos. Pra quê? Você usa joia, se a joia é você. Eu tenho medo de você mudar. E essa outra pessoa não me apaixonar. Quem muda o caráter, muda a consciência. É essencial manter a essência. Mesmo com arte, ou artificial. Não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem. Que seja amanhã. Porque eu nasci seu homem. Eu vou morrer. Seu fã. Ei!